Boa noite a todos e a cada um dos nossos ouvintes neste programa do Ser Igreja, que é um programa da Diocese de Braga, mas também de portas abertas para a Igreja que está na Diocese de Viana do Castelo. Espero que esteja a sintonizar-nos nas melhores condições. Se eventualmente não pode assistir até ao fim à primeira parte, pode depois consultar no canal do Youtube da Diocese de Braga ou também na página web da Diocese, onde este programa, pelo menos a parte visual, estará disponível muito brevemente. E já agora aproveito para dizer que também se perdeu algum dos programas anteriores, pode ir a pescá-los porque elas estão em arquivo e, portanto, pode ver ou rever e pode também, já agora, que estamos com os meios de comunicação social da moda, pode também, e não sei se deve, talvez deva, mesmo partilhar pelo Facebook, ainda que a vida do Facebook seja mais efêmera. De qualquer maneira, é uma forma de participarmos na nova evangelização. Como habitualmente, primeira parte é o diálogo com alguém que se convida para conversar sobre algum assunto que nos interessa, como cristãos, para a vida da Igreja local ou para a Igreja ou da Igreja universal. Não é nosso convidado, porque o Sr. Arcebispo não pode ser convidado, mal seria, eu convidar o dono da casa, mas vem ajudar-nos a fazer uma reflexão muito interessante. O Sr. Arcebispo Primar. Sr. Arcebispo, boa noite. Boa noite. É com muito gosto que o temos mais uma vez aqui, e o tema, como não podia deixar de ser, tem a ver com a quaresma, perdão, com a quaresma, porque estamos à porta da quaresma. É oportuno e necessário. É oportuno e necessário. Espero que seja uma ajuda para quem nos ouvir possa viver a quaresma de um modo diferente. Já tínhamos aqui o Presidente da Comissão das Solunidades da Semana Santa a falar sobre as grandes festividades, nomeadamente as da Semana Santa, ou mais objetivamente, mas há mais, como diria o outro, há mais vida para lá da Semana Santa e há mensagens, há atitudes e há programas que, não sendo específicos da Semana Santa, ajudam-nos a compreender o grande significado da Semana Maior e, obviamente, que eu não posso deixar de referir a recente divulgação que o Sr. Arcebispo fez de uma mensagem para este tempo de quaresma de 2014, a que deu um título que eu acho extremamente curioso e que me deu que pensar. Eu nunca tinha pensado que a caridade podia ser preventiva. Eu pensei que a caridade era proativa, mas também, pelos vistos, ela pode ser preventiva. O que é que o Sr. Arcebispo quis dizer, para quem ainda não leu, e se não leu, leiam, porque o Diário de Minho, na quinta-feira, trazia, ontem, trazia a mensagem integral e também está nos meios de comunicação da Diocese, mas para quem não tem acesso, lhe apetece, ou não pode, ou não sabe, ler a mensagem integralmente, ela não é grande, mas é muito consistente e é muito coesa. Porquê que o Sr. Arcebispo começa por lhe dar este título que eu acho extremamente curioso? Por uma caridade preventiva. Ora bem, então, continuando a nossa conversa, eu direi que a mensagem, como está publicada no Diário de Minho, não por culpa do Diário de Minho, mas por umas deficiências nossas, não é? Não tem, digamos, o título verdadeiro que se quis dar à... À mensagem. À mensagem, não é? O título que eu quis dar foi Um Café Suspenso, Por Favor, e o subtítulo é Caridade Preventiva. Mas esse era mais provocador. E é assim que está, e é assim que está, o título é Um Café Suspenso, Por Favor, e depois então vem em subtítulo Caridade Preventiva. O que é que, não sei se posso já começar por aqui, digamos, uma das sugestões que é dada, depois nós deveríamos ir ao espírito da coresma, mas para viver a coresma, não é? É que sejamos capazes de, quando nos aproximamos de qualquer, sei lá, a ação da nossa parte em termos de consumo normal, não é? Pensar naqueles que não podem consumir aquilo que nós próprios estamos a consumir, não é? Em Nápoles surgiu a ideia de quem paga um café, toma o seu café e paga dois, deixando ficar um, para que outras pessoas que porventura não têm capacidade de tomar o café, depois mais tarde possam ir tomar o café. Eu gostei imenso dessa ideia, deixo que lhe diga, acho a ideia notável. E portanto, mas eu alarguei, procurei esta ideia em si, não é minha, digamos, nós vamos escolhendo, não é? E então que, pode ser numa loja de roupa, pode ser particularmente, olha, numa farmácia, digamos assim, pode ser num restaurante, não é? Pois quem vai, pensa nos outros, não é? E os estabelecimentos devem estar devidamente identificados, eu penso aos sacerdotes que tenham o cuidado de identificar esses estabelecimentos comerciais, não é? Para que haja o mínimo de controle e não possa existir aqui qualquer tipo de aproveitamento. É oportunismo, não é? Quer do comerciante, quer daqueles ou daquelas que sabem e porque sabem vão lá todos os dias, não é? E então o café suspenso é só para um ou para dois e não é? Deviam alargar, tem que haver aqui um pouco de atenção e de responsabilidade e isto, infelizmente, não é? Então, ao pensar nisto, tanto eu que vou e que, ao saborear um café, estou a pensar no meu irmão, deixe-me dizer assim, que eu não conheço, não é? Que eu não conheço, não é? E, portanto, pago um café para esse irmão que eu não conheço, não é? E aqui, com certeza que agora entende o tal subtítulo da mensagem que é a caridade preventiva, isto é, já está ali, está a... A prevenir. A prevenir, a prevenir para que aconteça antes. A antecipar-se. A antecipar-se à necessidade concreta, não é? Portanto, esta é apenas uma ideia que me parece muito interessante, não é? E que eu acolhi, digamos, ao pensar na mensagem do Santo Padre, porque se há esta mensagem que eu elaborei para aquilo de César Braga, não é? Há uma outra do Santo Padre, não é? Onde o Santo Padre fala, sobretudo, da miséria, a palavra na linguagem, não é? E devida ao pensar na miséria, isto está também na mensagem que eu escrevi, fala da miséria espiritual como o esquecimento de Deus, e é hoje uma miséria, não é? O Papa refere-se muito. É isso que eu queria sublinhar. A miséria moral como uma escravidão ao pecado, digamos, é uma miséria em certas atitudes, não é? E depois a miséria material. E há muita gente que vive neste tipo de misérias, não é? Então é preciso estar atento e dar resposta, não é? Dar resposta a estas três misérias, a tal espiritual, procurando conhecer cada vez mais Deus e colocar Deus na nossa vida e na vida dos outros, a moral no sentido de olhar para a dimensão do pecado que existe em nós e nos outros, e depois a material, para depois podermos partilhar, não é? Aliás, o Papa diz isso de uma forma muito incisiva na Evangelii Gaudium, quando ele refere que uma das formas mais profundas, violentas da pobreza é a pobreza espiritual. Ele refere isso explicitamente, e acho que é interessante retomar. Não podemos esquecer que a grande fome, na minha maneira de ver, nos tempos atuais é a fome de Deus, não é? Fome ou cedo como nós quisermos, não é? E essa é que é a miséria espiritual. Reconhecer que há pessoas, porventura da minha família, não é? Que estão nessa miséria e a viver, porventura, materialmente, se não for de uma maneira luxuosa... Com certo conforto. Com certo conforto, não é? E que a coresma, para mim, sendo o momento que eu digo na minha mensagem, não é? Sendo 40 dias, que são 40 graças para aproveitar na linha da conversão, pode levar-me também a tentar. Não direi fazer alguma coisa para conquistar este, mas quem sabe, a ter uma conversa com A, B ou C, E, tentando dialogar sobre tomadas questões, interpelar. Porque pode acontecer? Por graça de Deus, porque quem converte é Deus, não somos nós, não é? Que as pessoas cheguem à conclusão, por exemplo, que devem fazer uma boa confissão, ou melhor, celebrar conscientemente o sacramento da reconciliação e, a partir daí, ter uma vida diferente. Isto é a coresma, pensar na mudança da minha vida e pensar na mudança da vida dos outros, não é? Porque, então, podemos ficar só, também, na coresma, com uma tal miséria material, em que eu olho para os pobres e sou capaz de renunciar, a renúncia a coresmal, assim chamada, com o consequente contributo penitencial, renuncio para o contributo, não é? Às vezes usamos a palavra renúncia a coresmal, outras vezes usamos contributo penitencial. Não é a mesma coisa, mas as duas realidades estão ligadas. Há uma renúncia consciente para poder, depois, contribuir. E é isso um pouco, digamos, esta ideia do café suspenso, não é? Ou da caridade preventiva, está aqui. Não sei se foi claro. Eu acho que sim, quer dizer, primeiro, acho a ideia interessantíssima. De onde ela vem não interessa, que interessa é que ela pode ser aplicada entre nós. O que eu, quando li esta sugestão do café suspenso, que achei interessantíssimo, pensei, e penso que muitos dos nossos ouvintes também estarão a pensar, é na dificuldade da operacionalização. Isto é, como é que eu vou, como é que as comunidades vão pôr de pé esta ideia? É por isso que está a ver, eu não, é capaz de ser bom até ler, desta forma, digo eu na mensagem, convido os parcos e respectivas equipas socio-caritativas e instituições católicas a desenvolverem esta ideia nas suas paróquias, não é? Identificando os comerciantes interessados neste gesto e instruindo-os para tal iniciativa, dando orientações muito concretas para que ninguém, comerciante ou carenciado, se possa aproveitar indevidamente, não é? Porque numa mensagem não poderemos estar a descer a todos os promenores. E o que se poderá fazer numa aldeia do interior, porventura num café, numa merceariazita, não é? Numa grande cidade, é capaz de ser diferente. E, portanto, isto só poderá acontecer com a colaboração dos padres, não é? E, naturalmente, envolvendo as instituições, os movimentos, as conferências de São Vicente Paulo, os centros sociais paroquiais, as equipas socio-caritativas, envolvendo-o nesta ideia. Por exemplo, para a ideia de medicamento suspenso, não é? Bem, o café, porque é de fora, mas o medicamento, não é? E é bom a farmácia, não é? E, sei lá, comprar qualquer coisa, olha, um aspirina, um aspirina qualquer. Por exemplo, ponha, faz favor aí... Outra caixa. E essa aspirina pode ir para um centro social, pode ir para a paróquia, depois o farmacêutico devia ter essa consciência e entregar, não é? Ou, então, alguém, é um pobre que venha ali, olha, não tenho e tal, naquela altura, mas ter orientações concretas e de um modo diversificado. Nós não podemos ser iguais, não é? E também é preciso, assim, penso, não é? Por parte das paróquias, uma certa criatividade. A ideia está, está lançada. Agora, que haja uma certa criatividade para o modo de concretizar esta ideia, sabendo, e eu tenho consciência disto, não é? Que há aqui, naturalmente, um risco, não é? Pode haver muita gente que lê a mensagem e que chega, olha, fica aqui. E o comerciante... Guarda para si. Guarda para si e acabou. É um risco que se corre, mas... Mas agora, mas eu acho que é através destas ideias, assim, que nós podemos criar uma mentalidade nova. Eu acho um desafio interessante, provavelmente, até para lá da Quaresma. Sim, era capaz de ser bom, eu acho que sim, talvez ficar sempre isto, ou prolongar durante esta situação, e veremos, e, aliás, pensei um pouco nisso, não é? Eu espero desenvolver isto um pouco mais, por aventura, na própria Quarta-feira de Cinzas, ou quer na homilia da Quarta-feira de Cinzas, feita na Sé, quer, talvez, através de outros meios de comunicação, e é bom estarmos a falar disto, não é? Para alertar os sacerdotes e alertar as pessoas, não é? Para que, efetivamente, uma ideia que eu penso que é interessante não degenere em algo de oportunismo, não é? Porque, como eu digo, pode ser aproveitado pelo comerciante que guarda para si o dinheiro, não é? E, como pode ser aproveitado, porque se há, efetivamente, numa paróquia, se há alguém que foi uma vez e que é pobre, não é? E, depois, sabe que ele vai todos os dias tomar o seu café, não é? E, depois, há outros que precisam, outros que precisam, e, depois, eu, lá, já não há. Já está esgotado. Já está esgotado naquele café. Isto é que convinha criar uma certa mentalidade e com responsabilidade, não é? Estarmos todos atentos, mesmo nesta atitude, algum comerciante, e digo comerciante, porque pode ser, como digo, farmacêutico, pode ser num restaurante, pode ser, como for, qualquer coisa, não é? Para que veja, não, ó, caro amigo, o senhor ainda esteve cá onde tenho a comer, desculpe lá, mas hoje não, não é? Hoje tem que ser para o outro, não é? Mas é uma rotatividade. Tem que haver uma pedagogia, não é? Esta corresponsabilidade, porque, se há pobres, eu digo, envergonhados, também há pobres oportunistas, não é? E que conseguem movimentar, e é bom que tomemos consciência desta realidade, não é? E até sabem das especialidades. Sem dúvida nenhuma. Eu acho esta ideia que o senhor asfispo propôs, e quem diz o café é outra coisa qualquer, como referiu... É que está exemplificado na mensagem, está exemplificado isso, não é? Eu penso que é uma ideia extremamente interessante, mas que exige uma pedagogia de quem a vai pôr em prática, junto daqueles que vão participar nesta iniciativa. Mas é isso que eu creio que a comunidade, o paro com as pessoas que estão responsáveis pelo setor da caridade, não é? Sejam capazes de organizar e dar, naturalmente, orientações para que resulte, não é? Eu acho que é importante, enfim, que nós sejamos criativos, proativos, e esta ideia da caridade preventiva, eu acho interessante isto, é, agir de modo a prevenir as situações de pobreza, para não falarmos já no extremo da miséria, ou como diz o Papa, das sobras da sociedade, não é? Sim, sim, sim. Temos que ser preventivos e, simultaneamente, proativos. Usou a questão das sobras. Eu, como é que é dizer, também na mensagem, evidentemente que uma mensagem tem que ser pequena e esse é o nosso problema, não é? Eu falo aí nos desperdícios, e há muito tipo de desperdício, não é? Que acontece nas casas, nas casas de cada um de nós, não é? E que acontece num restaurante, não é? E acontece em muitos outros lugares, não é? Isto desperdiçar aquilo que poderá ser útil a outros, não é? Eu acho que refletir e pensar naquilo que, ao fim e ao cabo, é desnecessário, e eu posso pôr em comum com outros, não é? Pois é. E pode parecer uma sobra, mas num restaurante, e hoje sabemos, há muitas iniciativas, e cheguei também a pensar em organizarmos aqui, digamos, em Braga, mas é um ambiente mais pequeno, mas é mais boa, sei que... Sim, sim, no Porto também, acho que no Porto também já funciona. Temos um chá-me refuto, em Lisboa tem um, portanto, alimentação e, de novo, não é? Mas uma recepência de reciclagem ou reutilização. Onde, efetivamente, se pera um tapar o air, se mete uma refeição que se sobrou e que se vai no bar, aqui ou lá, não é? Há tudo já organizado e poderemos, naturalmente, também enverdar para aí. É que nós esquecemos que o que sobra na nossa mesa falta noutras mesas. É isso, a ideia é um bocado essa, não é? E, às vezes, não pensamos bem nisto, não é? Mas está na mensagem, nesta ideia do desperdício, não é? Deita-se fora porque, lá está, não é consumido naquela altura, depois meteu-se no frigorífico e esqueceu-se, ficou ali muito tempo e depois já não está em condição, deitámos fora, não é? Quando, no fim e no cabo, se partilhássemos com outros, não é? Era diferente. Sr. Arcebispo, sobre esta mensagem, gostava de deixar mais alguma coisa assim aos nossos ouvidos, porque temos outro assunto que eu também queria abordar nesta conversa hoje com o Sr. Arcebispo. Eu direi, digamos, sobre esta mensagem também, digamos, de maneira nenhuma, esquecer talvez dois aspectos, não é? Que a coresma é sempre um tempo particular, não é? E se é um tempo particular, até, digamos, cronologicamente, a coresma acontece praticamente no meio, vamos dizer assim, do ano pastoral. Pelo menos daquilo que é o ano pastoral que começa sempre em setembro até junho, a coresma vem nesta altura, não é? E é uma oportunidade para que as comunidades e as pessoas procurem refletir se efetivamente estão ou não estão, não é? A dar atenção ao nosso programa sobre a fé celebrada, não é? E é por isso que, quase no centro da mensagem, eu faço esta pergunta, não é? Será que as nossas celebrações convidam realmente a um encontro pessoal e comunitário com Cristo, concretizado num encontro com os mais carenciados, não é? A liturgia é este encontro pessoal e comunitário com Cristo. Isto é que é celebrar a fé. Portanto, eu acho que era importante que esta mensagem levasse também as diversas comunidades, através de diversas iniciativas, não é? De alguns momentos de reflexão organizada pela própria paróquia para que houvesse um bocadinho de tempo para parar, parar olhando para a vida e mudando de hábitos e de costumes, não é? E, portanto, de ver até que ponto é que cada um de nós participa, celebra, de uma maneira simples e bela como paróquia, mas consciente como pessoa, não é? Particularmente os sacramentos todos, mas particularmente a Eucaristia. Este é um aspecto, não é? E com o que gostava de sublinhar da mensagem e da coresma. O outro já referimos, a banca de passagem, que é a questão do contributo penitencial ou da renúncia a coresmal, que normalmente tem uma finalidade, não é? Não é uma recolha de dinheiros pura e simplesmente para recolher, mas é para um determinado destino, que habitualmente, desde que estou à frente da Diocese, não é? Nós temos estipulado duas finalidades. Uma para... Internamente. Interno, para a Diocese, e outra mais nesta dimensão, digamos, do exterior, de comunidades... Universal. É, no sentido universal. Então, para que é que reverterá o nosso contributo penitencial, a nossa renúncia a coresmal? Continuará, porque já temos feito isto há uns 3 ou 4 anos, ter como finalidade o nosso fundo de partilhar com esperança, não é? Este fundo particular de partilhar com esperança existe na Diocese. E eu sublinho isto, pode efetivamente dar resposta a algumas carências de todas as paróquias, não é? E eu tenho que o digo aqui, tenho dito noutras ocasiões, infelizmente, apenas algumas paróquias recorrem a este fundo de partilhar com esperança. Não quero dizer que ele esteja... Mas verifico que há, talvez, muita repetição de algumas paróquias e outras não aparecem. Há um pobre, numa determinada comunidade, pedir, através da Cáritas, há um grupo que está encargado de fazer como um certo rastreio, de ver se é necessário, se não é necessário, e dar resposta, não é? Mas de todas as paróquias maiores às mais pequenas, não é? Então pensámos depois nesta dimensão mais missionária, mais fora. Estamos em Conselho Presbiteral, nós decidimos que, talvez, num futuro mais ou menos próximo, fizéssemos qualquer coisa como uma geminação com a Diocese de Pemba, no norte de Moçambique, não é? Onde procuraremos ir colaborando, através de algum sacerdote que, porventura, queira passar um período de tempo, como já lá estiveram dois, através de leigos, não é? E depois também através da nossa colaboração, não é? Entrando em contacto com o Bispo, não é? Estipulamos duas finalidades desta Diocese. São duas escolas. Uma é o projeto de proteção de crianças desnutridas e órfãos da paróquia Maria Auxiliadora, que está entregue aos sacerdotes da Sociedade da Boa Nova, e a outra há a construção de uma escola infantil na paróquia de Santa Maria, em Namuno, que esta paróquia foi a primeira paróquia naquela cidade, não é? Que foi iniciada há 90 anos pelos padres monfortinos, não é? E que necessita de uma escola porque não tem escola onde as crianças possam, efetivamente, aprender e ler, não é? Portanto, são estas duas finalidades, se bem, da Diocese de Pemba, tivemos esta orientação para duas finalidades. Bem objetivas. Bem objetivas e bem concretas. Portanto, quem nos está a ouvir já sabe que parte deste produto da renúncia para os mal, isto é, daquilo que nós renunciamos livre e irresponsavelmente, para além do café suspenso, fora, pode, ainda também. Para ir para uma finalidade, duas finalidades concretas. Depois nós nos encarregamos, normalmente, portanto, dividimos, não é? Ficando com uma parte para o fundo partilhar com a esperança, não é? Se bem que temos também uma pequena parte que retirámos para o fundo da solidariedade da Conferência Episcopal, não é? Está tudo dentro da mesma lógica, não é? Então, nós, vice-portugueses, comprometemos-nos a que, deste contributo penitencial, retiremos uma pequena percentagem para o fundo de solidariedade da Conferência Episcopal. A Igreja em Portugal ajuda, se a palavra é exata, muitas outras igrejas e, nas igrejas, muitas outras pessoas, não é? Eu que pertenço ao Conselho Permanente e é por aí que passa a distribuição. E, portanto, pode ser, não é? Mas a aceitação ou não de determinados pedidos, não é? Posso dizer que todas as reuniões nós concedemos, não é? A ajuda a igrejas da Índia, tenha acontecido, de países não só da expressão portuguesa na África, mas de qualquer outro lado, analisámos o pedido de um bispo, não é? E eu creio que isto é ser igreja, não é? Sentir-me irmão... É universal, não é? É católica, digamos assim, e isto é maravilhoso, pelo menos para mim, digamos assim, não é só olhar para o nosso lado, mas mesmo na nossa... tivemos a tentação, sei lá, neste período, de fazer com que o contributo penitencial fosse só para, ao fundo, partilhar com esperança, ficando, portanto, aqui com os nossos povos, com os nossos necessitados, mas nós podemos... Há quem sofra muito mais. Há quem sofra muito mais e é bom que tomamos consciência disso, não é? Sr. Assispo, virando a página, mas continuando no livro que é Quaresma, sei que vai fazer quatro conferências com os mais, 19 de Março às 21h na Sé Catedral, 26 de Março à mesma hora na Basílica dos Congregados, 2 de Abril às 21h na Igreja de São Lázaro, 9 de Abril na Igreja de São Vicente. Os nossos ouvintes vão ler, porque se disséssemos agora os temas iriam esquecer, não vale a pena gastarmos muito tempo com isso, mas há alguma coisa que está para lá disto, isto é, qual é, qual foi a ideia que presidiu a estas conferências episcopais, Quaresmais, perdão, primeiro? Segundo, porquê é que o Sr. Assispo vai percorrer quatro lugares de culto importantes da cidade, a Sé, os Congregados, São Lázaro, São Vicente, porquê? Ora bem, a ideia que presidiu, ela não é nova, já o temos feito noutros anos, já temos feito as conferências com os mais, organizando-as de maneira diferente, porque nos parece que o tempo da Quaresma deveria ser para todos os cristãos um momento de paragem, não é? E todos nós sabemos que a vida hoje é um corre-corre, não é? Mas se tivermos, formos alertados, não é? Para um encontro, não é? No caso concreto com o arcebispo, mas poderia ser com outro, para poder parar um pouco, para poder refletir, para poder interiorizar, não é? Com certeza que isto é fundamental e a Quaresma deve ser este tempo de paragem para se confrontar cada um com a realidade da sua vida, em ordem à conversão, porque é sempre isso o fundamental, o objetivo fundamental, não é? Já o temos feito nos outros anos, temos também nos nossos órgãos de decisão, temos-nos interrogado se sabemos estar sempre na cidade de Braga ou não. No ano que passou, os pargos da cidade disseram que seria preferível fazer essas conferências, coisas mais, no final do Lausperene, e este ano a ideia inicialmente seria a mesma, só que iria ser nas mesmas igrejas e nas mesmas comunidades. Então pensámos que era melhor não estar a olhar para o Lausperene, não é? E fazer um encontro em quatro lugares distintos, não é? E as pessoas, quem quiser ir aos quatro lugares, pode e deve, são convidados para isso mesmo, não é? É um momento de oração, uma passagem que se lê da Sagrada Escritura, e um tema ligado sempre com o nosso programa pastoral, da fé celebrada, não é? Que já está mais ou menos definido, não é? Precisamente para que a Quaresma seja também esta graça que ajuda a centralizar-nos um pouco mais no programa pastoral. Aqui ficam dois desafios lançados pelo Sr. Recivisco Primaz. O primeiro que mereceu um grande comentário, e provavelmente não se disse tudo, que sobre a mensagem Quaresma para este ano, a Quaresma que vai começar para a semana, se Deus quiser, de um tema interessantíssimo, um café suspenso, ou então uma caridade preventiva, e o segundo tema foi relativo às conferências Quaresmais, que depois, semanalmente, serão devidamente anunciadas, com os títulos, com os temas que vão ser abordados, e neste momento o Sr. Arcevisco acaba de deixar o convite e o porquê destas conferências e desta dispersão, digamos, territorial. Portanto, não se concentram só numa igreja, mas o Sr. Arcevisco peregrina pelo âmbito do Arciprestado de Braga, nos centros da cidade, enfim, uma questão prática, com certeza. Sr. Arcevisco, muito obrigado. E uma boa Quaresma para todos. Ela sai à porta, não é? Que cada um comece a delinear o seu plano, digamos, particular e pessoal, para que a Quaresma seja verdadeiramente 40 dias, como se diz aí, de graça para cada um, e consequentemente depois para a comunidade, e na comunidade depois para a igreja. Eu estava a ouvir, estava a lembrar daquela expressão do Papa, na Evangelho Gáudio, que diz, é preciso que as pessoas não vivam com cara de Quaresma, mas que acreditem que há sempre a pasta da Quaresma. É verdade, mas isso é outro sentido, a Quaresma e... Sem cara de vinagre, não é? Mesmo na Semana Santa, vivendo, nós temos que a viver interiormente, naturalmente, mergulhando nos mistérios, e não vou viver uma Sexta-feira Santa, não é? Como vivo, deixe-me dizer, uma Quinta-feira Santa, na Eucaristia, na celebração, portanto, da instituição de Eucaristia. Nós temos que, como é que quer dizer, variar, e ao variar temos que viver as coisas de um modo diferente, não é? Agora, que às vezes há muita cara de Quaresma, quer dizer, de Penitência, de Sombria, de Macambúzia, não, nós somos da Ressurreição. Da Ressurreição. Da Ressurreição. Mas para ter Ressurreição precisamos da Quaresma, não é? Isso é muito importante. Também não há Páscoa sem Quaresma. É isso tudo. É isso tudo. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Até sempre. Muito obrigado. Obrigado.